Fala que estão no YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Mente, trazendo mais um vídeo bem barbarizante pra vocês. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe ela de novo, porque ela tá incrivelmente divertida e a gente precisa colocar ela aqui nesse canal, aproveitar, enquanto a Behavior não nerfa, gente, porque a Samara, ela tá, assim, demais de boa. Ó o luxo! Um killer que era quase que um dos mais fracos do jogo, se tornou aí, não digo, um dos mais fortes. Mas, nossa, ela tá muito legal mesmo, muito incrível de jogar. A gameplay dela é super interessante, agora, cheia de mecânicas, que a gente antes tinha que forçar através só de um addon, agora não, vocês vão ver. Eu vi duas builds com ela, gente. A primeira build, a gente fez assim, ó, eu precisava fazer uma build de endgame, tinham resgatado uma build pra final de jogo, aí eu, ah, eu vou com a Samara, vamos testar, né, já que a gente tá testando ela bastante. Eu vou testar uma build de endgame nela e eu usei o Guardião Sanguinário, Sem Saída, Noed, essas coisas que a gente usa são perks todas que vão funcionar só no final do jogo, né? E, enfim, aí eu usei addons de Chase, ela tem agora essa combinação aqui de addons de Chase, que faz com que se eu me manifesto na frente do Survivor, ele fique com lentidão por três segundos e esse relógio aqui, ele faz com que a gente desapareça mais vezes perto do Survivor, né? A duração da minha invisibilidade, ela aumenta quando eu saio da manifestação. Aí eu usei essa build aqui, vocês vão ver que já foi muito legal, tá? E depois outra pessoa pediu pra eu fazer uma build da Samara totalmente focada em condenar. Ela queria que eu condenasse as quatro pessoas. Aí sim, eu usei a fita irredecente, que pra mim é o melhor addon dela de condenação, faz com que eles tenham que devolver a fita pra televisão mais longe possível deles. E o paint da mãe tá sendo o addon super legal também, que ele me notifica qual TV que eles tiraram a fita. Então a gente sempre tem noção de onde eles estão pegando as fitas pra poder, já que eu tô com o addon rosa, né? Eu sei mais ou menos onde ele vai tentar botar essa fita, porque eu sei onde ele tirou, então eu vou saber mais ou menos onde que ele vai colocar, né? Dá pra pegar pessoas às vezes no meio do caminho. E build, gente, eu usei sobretensão, que faz com que quando eu derrube alguém, os geradores em volta, né? A 32 metros eles explodam. Explodam e regridam 8%. Save the best for last, faz com que a gente recarregue mais a arma e o poder, né? Pra o hit voltar mais rápido. Força Brutal, como ela não leva stun, né? Se eu tô dentro da invisibilidade, ela não leva stun. Essa é porque é muito legal nela, faz com que a gente quebre as paletes e paredes do mapa mais rápido. E o Assinger do Carrossel, que é o Pop Goes the Weasel, quando a gente enganchar alguém a gente vai poder regredir mais o gerador, né? Regredir 30% o gen quando a gente for chutar. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Eu forcei o RPD, a partida que é focada em condenação, mas mapas fechados, assim, de dois andares. Os mapas fechados, no geral, se dão bem mais com ela. Ela antigamente tinha que ser em dois andares, por causa da televisão. Agora não, só o mapa ser pequeno e fechado já tá ótimo mesmo, porque ela consegue... porque ela é um killer stealth, né? Porque um killer stealth vai sempre ser melhor em mapas fechados. Enfim, gente, espero que vocês gostem. Eu tô muito me divertindo com a Samara. De verdade, se tornou aí uma das minhas killers favoritas mesmo. Eu consigo quase que ganhar todas as partidas com ela, porque ela realmente tá muito forte, tá bom? Então, espero que vocês se divirtam e um bom vídeo pra vocês. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Claudete, mulher louca. Bora. Ficou condenação, gente. Que merda. Queria atrapalhar a cura da Claudete aqui. Acho que eu devia estar de slope. Ela tá aqui em cima de mim? Acho que ela tá em cima, né? Não, ela tá aqui do lado, é. Na escada. Oi, diva. Brutal tá muito bom nela, né? Muito, 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 muito bom. A Claudete com fita na mão. Deixa eu ver se consigo dar um hit nela. Isso foi porque essa da Aquila é picolazinha, gente. Só porque ela é piquituxo. Não vai pular, mulher. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só queria te dar os stacks. Ah, pegaram a fita lá, vamos lá. Se você ataca a menor killer, ela é reg. Ela é reg. A reg também, é bem picolaz. Eu sou muito baixinha. Ok. Ah, diva demais. Essa da Aquila também. Tô muito feliz que ela ganhou uma redenção boa. Eu, hein, prequito. Vai se foder. Apaixonada por mim, olha. Merda. Oi, ganso. Se não vai vir salvar, vai ganhar Condem. Condem. Oi, diva. Oxi, você tá machucada? Morta. Tavam vindo pra cá pegar a fita, né? Olha lá. É a Caldete. Pegou a fita ali. Parece o seu. Eu acho esse Boomer Joyer. Olha ele com a fita na mão. Teleporta. Tira e salva aí, a mulher. Foi. Olhão. Vem aqui, mulher. Condem delas. Tudo bem? E ele querendo o Body Block. Oi, tudo bem? Oi. Oi. Olhão. Será que é muito diva, Carlos? Como é que ela consegue ser tão icônica? Tô segundendo mais. Oi, periquito gótico. Oi, tudo bem? João Joaquim. Quantos faltam será de condenação pra ela pegar? Oi, tudo bem? Você tá quase condenada, né? Você sabe. Tô ter que pular o resto da tua vida aí. Condenou. Ai, não condenou ainda. Tá condenou. Tá condenou. Pegou a fita. Oi. Eita, o Huck. Agora a gente vai fazer... Ó, pediram pra condenar os quatro. Então a gente vai condenar os quatro. Ah, você vai condenar? Sim. Meu Deus. Quatro condenações. Olhão. Com vontade, tem que parar nessa parada. É isso mesmo, hein? If you say in the mood, say yeah. Ó, essa é a Nacodinha de Game, gente. Vamos ver se a boneca é barbarizante e não precisa de pukes no começo pra condenar, hein? Ó, olha, e eu não tô com os addons de condenação também. Se eu condenar aqui vai ser o luxo. Depois do After da Pabllo, eu sonho a balada. Nossa, eu não ouvi nada do After. É que na balada que eu fiz sábado, só tocou Lady Gaga, né? Meu Deus, gente, sério. Fui o gay mais feliz do planeta Terra. O problema é que eu trabalhei. Eu queria, às vezes, não ter trabalhado nessa festa. Porque daí eu poderia ter curtido ela 100% do tempo. Obrigada, Dracarys. Dragona. É a lagartista. Ai, tinha palha, tinha aqui. 9-1-1 and 2-by-2. Tem duas cases, olha que engraçado. Os ícones dela ali embaixo. Deixa eu ir nesse gerador aqui de novo. Ei, mister. Eles estão com quantos stacks? 2,5. 2 stacks e meio. Ok, ok. Ai, eu irou. Eu adoraria uma balada só no Asker. Deixa eu ir naquele gerador lá. Olha, eu tenho uma queixezinha aqui. Vem cá, eu... Ai, eu tô com o addon de slow, né? Agora que eu fui lembrar. Girma. Poxa, mas terminaram dois. Aí me fodeu, hein? Tem uma que já se desfez. Re-condenei um pouco ali. 9-1-1 and 2-by-2. Ai, ela só vazou inteligente. Perereco. Agora eu pego ele. Nossa, meu no way out podre. Agora eu convivei isso. Meu no way out é a cor de cachorro, cara. Esse Nicolas tá em que planeta? Vocês viram da de rádio que ele deu? O Texas? É que não lançou ainda, né? Você tura fotinhos com uma câmera. Já joguei esse horrores. Tem dois que são assim. O Outlast. Outlast e... Magginson. Ambos estão no canal de corte, gente. Eu joguei com os dois jogos. O Magginson é muito legal, né? É uma história do Magginson. Kirori! Que jogo difícil. Será que eu pego ela aqui? Ela levou o João. Ela tá com a fita. Vem cá, mulher. Seria meu sonho? Você está condenada? Seria meu sonho? Dá sete metros aqui? Acho que dá, né? Tá nada. É Madison. Ah, é muito bom mesmo. Ótimo jogo. Eu me diverti... Bencas jogando. Muito, 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 muito bom. Mulher, é assim que vai se condenar já já, viu? Era a mesma Kate? Ela pegou outra fita? Não, né? Eu não sou de levar susto, né? Eu levo pouco susto, gente. Ficam jogos. Todo mundo lá, ó. Aquele mesmo gerador. Ai, amo. Mas ela vai devolver a fita. Ela vai pegar uma fita. Pegou? Agora é a hora de eu chegar nela. Oi. Oi. Esse programa de televisão está encerrado. Aqui é a Netflix, querida. Cancelando essa série. Consegui condenar. Sem addons de condenação. Um perks, sem nada. Live sem cam, sem OBS, sem teclado, sem mouse, sem DVD. Gostava? Não. Meu Deus, ela é a maior killer do DVD. Ai. É a maior killer do DVD. Provando por a mais verra. Oi, tudo bem? Não. Não, não, não. Oh, slow. Esse moço, ele é esquisitíssimo no Dead Heart. Ai, vamos mementar normal, ó. O que é isso? Ele é o Dead Heart. Esquisita. Sai. Tô condenando, né? Tá easy. Agora eu levo o slowzinho. Pau. A outra tá com fita na mão. A Kate. I got a French friend to come harder, harder. É se eu estivesse com um beijo de condenação. Já eram os quatro condenados, já. Olha, ela sai do Invi, né? Quando ela engancha. Quando ela pega alguém no colo. Ai, Alien Isolation eu nunca joguei. Nem vi gameplay de ninguém. Que é bom, né? Deixa eu teleportar, pelo amor de Deus. Olha a puta, pegou a fita aqui. Acabei de ver você pegando a fita. Light. Ai, agora a outra tá com fita na mão. Ela também tem... Ela também tem pau. E a Pablo também tem pau. Ai, agora eu senti falta daquele Adam verde lá. De saber qual televisão a pessoa pegou a fita. Que isso, a Sadako tá... Agora ela tá pra todas. A Sadako tá ótima pra todo mundo jogar. Diva demais. Ai, amor. Mais um olhão. Olhão, filhas. Se a pessoa estiver com a fita dela, não é condenada. Só se ela bater em você. Tá, agora eu acho a Hatch e... Força a condenação da Kate, né? Esse emoji é muito bom. Oi, Diva. Deixa eu achar a Hatch, peraí. Ai, não. É muito suportável. Deixa eu... Deixa eu pegar ela mesmo. Nossa, e a build. Ficou com Deus. Tem que ser Tyre 2 pra fazer ele espelhado. É um dos benefícios de Tyre 2. Eu tenho, Joana, eu tenho um cachorro. Bartolomeu é o nome dele. Que endgame são esses? Conteste, gente. Hey, mister. Please, mister DJ. Nossa, a Lia tava lindíssima. Vocês assistiram? O de frente com o blogueirinho é da Lia. Uma drag. Uma drag buena. Uma drag buena.